O melhor futsal do mundo não para. A 17ª rodada da LNF começa sexta-feira, às 20h, com um jogaço entre Santo André e Magnus. Essa partida tem transmissão do Band Sports, o novo parceiro da LNF. No sábado, são mais quatro jogos para você ficar ligado, com o Praia Clube e a Soeva, a partir das 18h. No domingo, as emoções começam logo pela manhã, às 11h, o Moarama e Tubarão. As transmissões, você sabe, acontecem sempre ao vivo, com imagens e de graça, no YouTube da LNF TV. Não perca! LNF, o melhor futsal do mundo!